Olá, este é mais um tutorial de MachineBasic. Neste tutorial, o ensinamento é configurar as entradas e saídas. Agora vamos configurar essas entradas para depois aparecer na programação. Ao clicar no módulo 1, entradas digitais, a gente consegue ver quais entradas já estão usadas, os símbolos e o comentário. O que é legal? Você pode, na hora de programar, tanto usar direto o endereço físico, quanto o que ele chama de símbolo. Entrada 1, por exemplo. Comentário. Primeira entrada configurar. Você clica em aplicar e pronto. Você vai ver que ele não está ticado usado. Por quê? Eu não usei em nenhum momento essa entrada na minha programação. A partir do momento que eu usar essa entrada, ela ficará ticada como usada. Em saídas digitais, a mesma coisa. Saída digital. Qual é o nosso comentário? Primeira saída. Configurando. Ela também não está em uso. Neste momento, vamos fazer um programa bem simples para ver como as entradas e saídas vão ficar. Esta é a área de programação. Você pode programar tanto em Ladder quanto em InstructionList. No meu caso, eu vou programar em Ladder. Posso arrastar um contato. Vou arrastar uma bobina. Bom, o meu contato eu vou pegar pelo endereço. Então, ao clicar em Endereço, já aparece o porcento e eu escolho qual o endereço que eu quero. Neste caso, eu quero a 0.0. Ela é a do próprio controlador. Se eu vier descendo aqui, eu consigo ver do meu cartão. Eu quero a do meu cartão. Ao colocar o endereço, é possível ver o símbolo que eu dei. E aqui em cima o comentário. É a primeira entrada configurada. Na saída, é a mesma coisa. Só que desta vez eu vou colocar pelo símbolo. Vou começar a digitar saída, que era o texto que eu dei. Eu clico e ele já me indica o endereço e o comentário. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.